Olá amigos e amigas, olá você que me acompanha através do canal Claudinei Matias, olha eu aqui mais uma vez Antes desta nossa história, desta nossa mensagem, eu queria pedir encarecidamente para você se inscrever aqui no nosso canal É muito importante para mim isso, significa muito para a gente, queria que você deixasse o seu like e deixasse também o seu comentário Continuo dizendo que eu leio todos e respondo sempre que posso aqui, sempre que consigo estou respondendo Mas se inscreva, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para a nossa família crescer mais e mais, ok? Preparei hoje uma mensagem para vocês que é mais ou menos assim Observando algumas formigas no jardim aqui de casa, percebi que todas seguiam uma mesma rota Carregando folhas maiores que elas mesmas Mas seguindo firme, em direção ao formigueiro que descobri estar poucos passos adiante O que para elas deveria representar uma grande viagem De repente percebo que uma delas está com uma folha exageradamente grande nas costas Deveria ser pelo menos umas 20 vezes maior que ela O seu esforço era notado à distância Fiquei ali imaginando o orgulho desta formiga carregando aquela folha gigantesca E como ela deveria estar ansiosa e mostrar à formiga rainha como ela era forte Como ela era capaz, quem sabe até, ganhar uma promoção Enquanto a fila das formigas seguia em direção ao formigueiro Essa formiga girava em volta de si mesma Sem conseguir sair do lugar Seu esforço era tão grande que mal avançava Um passo, voltava dois para trás Estava tão cega, tão entretida naquela luta de carregar aquele mundão nas costas Que nem percebeu que todas as formigas Largavam as folhas para escapar do pé de um menino que vinha correndo atrás de uma bola As formigas escaparam por pouco Mas a nossa amiguinha não teve a mesma sorte Morreu esmagada, agarrada à sua folha gigante Assim como a formiga Nós seres humanos inteligentes e sensíveis Vez em quando queremos carregar mais coisas em nossas costas Que podemos suportar Os problemas dos outros As dores do mundo E a ganância de querer sempre mais De ser mais e melhor E quando acordamos para a realidade Estamos esmagados pelo peso de nossa insensatez Cuide mais de você O dia passa As pessoas passam O tempo passa Mas você fica Você será a sua eterna companhia Todos podem até fugir de você Mas você não pode fugir deste encontro com você mesmo Com sua paz interior Com a sua felicidade Por amor a você Carregue apenas a sua mala E de preferência O mais vazia possível Eu acredito em você Eu acredito em você